Brigas, intrigas, segredos de nós dois Não tem mais clima, chegou ao fim e a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois, mas não sabia Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você vive sumindo, mentindo, saindo e eu fingindo que não sei de nada Do dia que é barra, bebida, balada, eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais ver assim, isso tá fazendo mal pra mim Então você não vai me convencer Toda hora alguém vem me falar que você quer de mim Parou aqui Não me merece, esquece de mim Tá decidindo comigo, é assim Eu não vou ser feliz sem você, vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí, vou fingir que eu nem te vi Vai e chora Vai e chora Repertório novo do Sofó, meu maninho, bota Vai e chora Eu sou fora do Nenê Pessoal e do Melhor do Brasil, Conferência Louradas Abrindo o Júlio, que é o melhor do meu patrão Briga sem briga Briga sem briga, segredos de nós dois Não tem mais clima, chegou ao fim e a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois, mas não sabia Que um dia tudo isso poderia Você tem me sorrindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia que é barra, bebida, balada Eu sei da sua vida errada Não me pergunto, mas se vendo assim Isso tá fazendo mal pra mim Vai me convencer Vai e chora Toda hora alguém vem me falar que você sobrou de mim Isso parou aqui Vai e chora Não me merece, esquece de mim Tá decidido comigo, é assim Eu vou ser feliz, sem você vou voltar a viver pra mim Vai e chora Se eu te encontrar por aí vou fingir que eu nem te vi Vai e chora Vai e chora Vai e chora Vai e chora É a safona do Nenê Vai e chora Vai e chora Vai e chora Vai e chora Vai e chora